Se você vai ver esse vídeo, já se inscreve, ativa o sininho pra ficar informado e deixa seu like. É lamba demais que esse caminho da Líbia. e suave na nave e seguindo aqui agora para a gamela E aí a história tá ruim mais né tá indo aqui agora da Goura do Matias E aí tem vida da Mela é muita lama muita lama Salve, salve galera do meu canal John The Boys 2.6 Só de boa na lagoa Eu tô só de boa, né? Muitos buracos aqui, mano As escadas de janela Seca, pode chamar aqui estrada, né? Ai, meu seca aqui, se não, o capim Mandar um salve aí pra Messias, Afonso, Leonardo, Danilo Na galera que eu tava vendo agora a pouco aí, conversando com eles ali E a gente tá ajeitando um passeio pra ir aqui, num ponto político aqui dos bananeiros Pachoeira do Roncador Pachoeira do Roncador Vai sergi turlat N-a avut fiuma aviajla Vai seri ca bun E ura banit la e E? 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 É lama, mano, muita lama aqui E? Prefeito da cidade Não ajeita nada, né? E? E? E aí o resultado a risada desse jeito é pior o salve para Danilo 021 Daniel games o cara foi fora o Daniel Nerd o Dani Lima o salve aí para você rapaziada já lembrando para você que não é inscrito no meu canal ainda se inscreve lá deixa aquele like para fortalecer aqui e vamos que vamos a estrada aqui de gamelas para gamelas sempre que eu puder vou estar postando um vídeo novo aí para vocês tem as viagens que eu faço olha aí ó o famoso Yuri o Yuri o Yuri tem um buraquinho mora aqui ó o 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 valeu galera vou terminar esse vídeo por aqui e depois vamos curtindo aí curta e compartilha aí nos vídeos vamos se inscrever no meu canal aí valeu se você gostou do vídeo se inscreve no canal ativa o sininho curte e compartilha o 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